Quem sabe um dia a gente se encontra novamente Eu mais maduro e você mais paciente Se for mesmo o seu vai voltar, fica tranquilo Não é o fim, simplesmente era pra ser assim Quadros nunca esquecem, sempre contarão O que aconteceu não se apagarão Folhas nunca secam em pleno verão Não caem não Tudo acontece quando tem que acontecer Não o adianta mais culpar ninguém Só cabe a nós, sofrer por nós Chorar, compreender Que simplesmente era pra ser assim Quem sabe um dia a gente se conheça novamente É o mais maduro e você mais paciente Simplesmente era pra ser Se for mesmo o seu vai voltar Não é o fim Simplesmente era pra ser assim Não é o fim Legenda Adriana Zanotto